Três pontos e são abertos em Florianópolis para a testagem de pessoas sem sintomas da Covid-19. Em frente ao Ticem e no Bolsão da Via Expressa Sul até às 5 horas da tarde e no ginásio da creche Celso Ramos, no centro, até às 4 horas. No domingo, pessoas reclamaram da demora no atendimento. Algumas ficaram 6 horas na fila para conseguir fazer o teste. Quem não testa não tem fila. No lugar todo mundo que está fazendo isso, se você ver em qualquer país do mundo, existe uma fila. Mas nós estamos nos preparando para isso. Começamos primeiro com os dois pontos testais, estamos inaugurando dois ginásios. Estamos nos preparando para fazer ainda no centro, procurando um local, para fazer mais um outro grande centro de ginásios de sintomáticos. Alugamos já, vimos a importância de ter os caminhões itinerantes. Estamos com dois caminhões, vamos passar para cinco caminhões, provavelmente para todos os pontos da cidade. Até quinta-feira, mais um ponto de testagem deve ser aberto na Escola Osmar Cunha, em Canasvieiras, para assintomáticos. Para os sintomáticos, o teste é feito no Centro de Saúde ou na UPA. A Prefeitura autorizou a contratação de mais 150 profissionais de saúde, além dos 100 já autorizados na semana passada. Também foi liberado um aditivo no contrato do Alô Saúde para reforçar e agilizar o atendimento por telefone nos próximos dois meses. As UPAs receberam tendas para separar os pacientes com e sem sintomas, manter o distanciamento e, desta forma, minimizar os riscos de contaminação nesses locais. Segundo a Prefeitura, 25% das pessoas sem sintomas testadas no domingo apresentaram teste positivo para a Covid-19, o que acendeu ainda mais o alerta na cidade. Ao analisarmos e estudarmos como é que a pandemia está evoluindo, ou evoluiu já na África do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, nós estamos preparando a cidade. A gente sabe que nas próximas semanas vai haver um incremento do número de casos e nós estamos preparando a cidade. Seja aumentando o atendimento, seja testando maciçamente, reenfatizando a utilização das medidas não farmacológicas, a utilização de máscara é fundamental nesse momento. E, a partir daí, também continua a vacinação, aquelas pessoas que ainda não se imunizaram e continuarem se imunizando. O número de casos ativos de Covid-19 em Santa Catarina aumentou seis vezes em relação a um mês atrás. Em 7 de dezembro, eram 3.404. Ontem, conforme o balanço do Estado, quase 20 mil pessoas estavam com o vírus. Só em Florianópolis, mais de 2.600 pessoas. De acordo com o secretário estadual de Saúde, meio milhão de testes foram encaminhados para os municípios e o Estado tem estoque de vacina suficiente para imunizar os catarinenses. As pessoas precisam entender que é uma doença respiratória, que ela é transmitida de pessoa para pessoa. E são regras simples. Uso de máscara, distanciamento, limpeza e lavagem de mãos de superfície e ambientes arejados. E não aglomerar sem observar essas regras postas. Apesar do aumento de casos de Covid-19, o Estado descarta, neste momento, novas medidas de restrições. O que nós precisamos agora é bater nessa tecla, entender que todos somos responsáveis, inclusive o setor privado, fazer a fiscalização e punir aquele que não cumpre regra. Não adianta a gente falar de restrições maiores nesse momento. Se tudo isso está sendo colocado, não está sendo cumprido. Sobre os flagrantes de aglomeração em eventos privados, o secretário disse que o Estado e os municípios têm corresponsabilidade para fiscalizar o cumprimento das regras. Fabrício Menegon, epidemiologista e professor de saúde pública da UFSC, alerta para este novo momento desta crise na saúde. O cidadão precisa assumir a responsabilidade individual e as autoridades adotarem posturas mais coerentes diante das lições deixadas pela pandemia durante esses dois últimos anos. É necessário algum tipo de medida, seja ela de limitação de trânsito de pessoas ou limitação da ocupação de alguns espaços. Esse jogo de empurra das gestões do Estado, da gestão do município, a gente já viu acontecer. Ela não contribui em nada para diminuir os casos. Os casos estão aí, vão continuar acontecendo. E essa ação coordenada realmente seria muito melhor para todos nós, para os municípios, inclusive, terem um horizonte para onde olhar. Infelizmente, o Estado até agora não se posicionou e a gente não compreende por quê, porque eles têm as ferramentas e os indicadores necessários para isso.